E agora falamos que segundo o levantamento da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a insegurança alimentar atinge mais de 5 milhões de crianças de até 4 anos. E a ameaça da fome é maior na chamada primeira infância. A Daniela Malman volta para conversar com a gente e detalha essas informações que são importantíssimas para que a gente entenda o cenário do nosso país. Insegurança alimentar, infelizmente, ainda é uma realidade e a Dani traz esses detalhes para a gente. Exatamente isso, Muriel. Bom dia mais uma vez para você, quem segue nos acompanhando aqui na CNN nessa manhã de sábado e também quem está chegando por agora. Esse levantamento foi feito também com os números fornecidos pelo IBGE e dados também divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. O cenário que nós temos hoje, Muriel, aqui no país, nós temos mais de 18 milhões de crianças com idades entre 0 e 6 anos. Essas crianças estão vivendo a chamada primeira infância. Mas, infelizmente, o cenário que nós trazemos é que quase metade, aliás, mais da metade dessas crianças, cerca de 10 milhões dessas crianças, estão vivendo em situação de baixa renda, em famílias de baixa renda. Então, só para a gente ter uma ideia, 3 em cada 4 lares dessas crianças são comandados por mães solos. 46% dessas crianças vivem em lares que não têm nem mesmo acesso ao sistema de esgoto. E quando a gente fala da fome, infelizmente, a situação preocupa ainda mais. Nós temos hoje, no nosso país, 5,4 milhões de crianças menores de 4 anos que estão vivendo alguma situação de insegurança alimentar. Segundo os pesquisadores, os especialistas, já existem diversos estudos que comprovam que uma infância saudável está relacionada diretamente com os índices de aprendizado. E isso vai impactar, claro, na vida adulta dessas crianças. A gente lembra que, no final do mês de junho, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto para instaurar o Plano Nacional Integrado da Primeira Infância. Depois da assinatura desse decreto, o prazo é de 120 dias, então, para implementar o plano aqui no país. Eu volto com você, Muriel.